Insegurança, medo, alegria, paz e emoção Tudo ao mesmo tempo, um só coração Eu tô a tanto tempo procurando alguém Pra dar a mão Fica difícil acreditar então que tudo que sonhei Que pedi em oração está ao lado E perceber é hora de viver Olha pra mim, pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé, eu e você Insegurança, medo, alegria, paz e emoção Tudo ao mesmo tempo, um só coração Eu tô a tanto tempo procurando alguém Pra dar a mão, fica difícil acreditar então que tudo que sonhei Que pedi em oração Que pedi em oração está ao lado meu O meu coração quer entender O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé, eu e você Eu e você Olha pra mim, pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé, eu e você Somos aliança, céu e fé, eu e você E você Aplausos 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 Aplausos